8 de setembro de 2020 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, Vós sois importantes para a realização dos meus planos. Abre vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Nestes tempos difíceis, não vos afasteis da oração. Deus tem pressa e é chegado o momento do vosso retorno. Caminhais para um futuro de grandes provações. Os homens e mulheres de fé serão perseguidos e muitos escolhidos para defenderem a verdade abraçarão falsos ensinamentos. Peço-vos que sejais fiéis a Jesus. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do meu Jesus. Aconteça o que acontecer, ficai com Jesus. Coragem! Se permanecer-lhes na verdade, não sereis atingidos pelo amassal das falsas doutrinas. Eu sou a vossa mãe e vim do céu para apontar-vos o caminho da salvação. Abri vossos corações e tudo acabará bem para vós. Meu Jesus vos ama e vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.